AMC Fala galera da Rádio AMC, Nobunaga aqui mais uma vez e agora vamos fazer uma entrevista aqui com a Mai, é isso? Que ela é estandista aqui do evento aqui da Lintz, né? Que é o Cosmo Anime Geek, que tá na sexta edição e a gente veio aqui e acabou conhecendo ela daqui a pouco vocês vão saber o porquê que eu trouxe ela pra cá, pra essa praça pra poder entrevistar. A gente vai falar do evento mas daqui a pouco vocês vão saber o motivo real dessa entrevista acontecendo E aí Mai, gostou do evento? O que você achou? Eu vinha desde os primórdios, né? Nos primeiros eventos ainda e como a gente, nossa base operacional é em Santos, né? Ficava um pouquinho difícil de vir pro interior pra vir nos eventos igual esse. Mas ele é um evento família, é um evento bem, fica aquele aconcheguinho do interior que a gente, às vezes a gente se sente muito bem, né? E por enquanto tá sendo muito bom, ainda tem tempo de evento, dá pra vir aqui ainda arrumar alguma coisa pra conversar, pra comer, pra comprar Exatamente. E você, ali você vende o quê? Lentes, perucas, tudo relacionado ao universo cosplay né? E algumas coisinhas tipo, de lembrancinha, bota, um copo de tudo um pouquinho Exatamente. Eu vi lá, realmente é bem legal Agora Que história é essa de vocês terem reconhecido a gente pela camiseta e ter falado que um dia você já foi DJ também De qual rádio você já foi DJ? Da MC Da MC Rádio MC Faz muito tempo Ainda eu tinha Nós tínhamos a loja física, né? Que possuía uma lan house, né? O pessoal frequentava em peso E eu fazia a locução há muito tempo atrás Pra MC, a DJ Mai Nos horários mais Inóspitos ou não Porque tinha bastante gente que eu vinha, né? Tipo, da meia-noite às duas da manhã E de quinta-feira também A gente tinha um espacinho na grade Na época de outros locutores que me chamaram, né? Foi uma época bem legal pra mim Depois eu acabei me distanciando um pouquinho Por motivos pessoais e diversos Mas era muito bom, era muito legal Então, conta um pouco pra mim De como que era aquela época Com quais DJs você também trabalhou ali naquela época Me dê uma aula de MC Porque eu realmente não sei Não lembro dessa época Mas eu assisti, eu escutava muito Mas dos nomes eu não lembro Quem sou eu pra falar Na época tinha o DJ Nicado Tinha o DJ Diego Que tinha outro nome Que agora eu não vou me lembrar Como ele se apresentava A gente era um grupo, né? Realmente de grandes amigos Na época da Anime Friends Tinha os grupos maiores, né? Tinha as rádios online Tava bombando, né? Que ainda a gente tava transitando Em youtubers, streamings Ainda não tinha aquele poder todo As rádios online basicamente mandavam Era... Não sei se pode falar sobre as outras rádios Mas tinha... Pode falar, sim Daqui a pouco eu vou perguntar Sobre essa polêmica aí da concorrência Tinha a Blast Tinha a Animix Tanto que a Animix chegou É... Muitas, né? Algumas não sobreviveram Algumas se reciclaram, né? Hoje eu fiquei muito feliz Que a MC Pra mim eu não tinha essa informação Agora eu vou voltar lá E falar Oh meu Deus do céu Que saudade Então tinha sim As rádios Tavam bombando na época Tinha outras também Que era mais voltada pro J-Rock J-Pop Que agora também Como eu disse Faz uns 8, 10 anos Então assim Faz um tempinho já, né? Mas eu era a pessoa mais afastada Porque eu cuidava do meu programinha Fazia minha baguncinha com os amigos Com os coadjuvantes de estúdio Estúdio E era isso A gente fazia do programa Uma forma de interação com o pessoal Fazia quiz Então tipo assim Eu não tava muito preocupada Com as rivalidades em si Existe Acho que como qualquer meio Tanto no cosplay Quanto na loja Na vida Perdão Há uma peruca aqui Acontece, ó Quem sabe fazer ao vivo Isso aqui é peruca Isso aqui é uma peruca Que eu tava penteando agora de pouco Então existe rivalidade Em qualquer meio Em qualquer ciclo Então isso também Incentiva as melhoras Incentiva também Ah, ele faz melhor que eu Ah, ele tem um pouco mais de De audiência Não, vamos fazer diferente Pra captar a audiência Pra gente também Do nosso jeito Do nosso jeito Do nosso jeito E a MC Ela sempre foi meio família O pessoal sempre se tratava bem Sempre tinha um clima legal Eu não posso dizer das outras Porque eu não fazia parte Da equipe das outras Mas, né? A gente via no evento Assim, as camisetas Assim, das rádio online Tchá-tchá Ficava queimando a distância Mas é aquela coisa normal De sempre, né? E aí você me falou Que você fazia seu programa Da Lan House E aí, aliás, você fazia No Corujão E na Lan House Como é que era fazer um programa De rádio e tal Naquela bagunça do Corujão? O Corujão A loja Shibuya Ela já teve várias formas, né? Tanto a loja física Como voltada pra Lan House E hoje ela tem a forma itinerante Que vai pros eventos Mas ela sempre foi Muito abrangente Ao pessoal que queria Ficar num lugar safe Num lugar tranquilo, né? Mas onde pudesse ser Se expressar, né? E o meu programa, né? Ele virava mesmo Quase um programa De auditório Porque às vezes O pessoal tava cantando Música junto Às vezes o pessoal Olha, hoje a gente vai fazer Uma gelatina balística Hoje a gente vai falar De Tokusatsu Hoje a gente vai falar De Vamos lá Vamos acertar Fulano acertou o quiz aqui Vem aqui buscar seu ingresso Moleque vinha pulando Lá da Lan House Então às vezes A interação era Tempo real Então isso era Uma coisa bem legal Tinha algumas opções Que a gente fazia gravado Nas quinta-feiras Porque quinta-feira Ainda é um dia menos Então não tão movimentado Então a gente fazia gravado Num dia de movimento Depois colocava no ar Mas a Lan House Tá no meu coração Às vezes a gente tá jogando Tá um tiroteio Peraí, gente Um segundinho Que a gente vai entrar no ar 3, 2, 1 Parou E para todo mundo Aí depois voltava Meu Deus Tinha assim Cerca de 13 moleques 13 molequinhos Com muito sangue no zóio Querendo jogar SES Que era o jogo da época Mas todo mundo respeitava Todo mundo brincava Todo mundo participava De alguma forma Legal, galera Nossa, jamais imaginei Que a gente fosse encontrar Alguém aqui no evento Foi uma surpresa Para mim também Foi uma surpresa Para mim também Porque teve pandemia Teve vários hiatos A gente nunca espera Que um projeto Tão bom ressurja E continue Da onde parou Ou até melhor Aí eu fiquei Bastante feliz Coraçãozinho aquecido Eu respeito muito O pessoal Das antigas Da Rádio MC Que eu chamo eles De monstros Nível S E você é uma Porque eu chamo sim O pessoal Das antigas Que eu tenho O maior respeito Porque começaram Tudo isso Eu tenho Esse hábito De chamar Porque é uma Maneira carinhosa Então você é uma Conhece Hoje Hoje com rádio online Nem tanto tenho Mais oportunidade Mas vai que surge aí Fala comigo aí Mas a gente trabalha Com Twitch Com outros Sistemas de live Então assim Eu nunca deixei De participar com o povo Eu nunca participei De ter uma interação Off Tipo Como assim Dentro de casa Com meu Microfoninho Eu estava sempre ali Seria um prazer Até um dia participar Mostrar como era Antigamente Ou até fazer algo Mais legalzinho Com vocês Só chamar gente Aqui ó De novo Exatamente Vamos chamar sim E ela falou que ela tem Até alguns arquivos Gravados Eu vou pedir esses arquivos Para colocar lá na rádio MC+, né Que é o nosso segundo stream Fica lá com programas Mais antigos e tal E a gente está Tentando rever realmente Esse acervo da rádio aí Tem alguns nomes Que eu lembro da época É claro que eu ouvia bastante Eu fui apresentado Para as rádios Para as rádios em 2007 Pela Lindse Que é uma menina Que estudou comigo Então a gente ouvia Na escola Que na época Eu fazia monitoria De CPD lá Eu não tinha internet Banda larga em casa Então a minha maneira De ter acesso à internet Era oferecer O meu humilde serviço Para a escola E aí eu ficava lá Meio período Para ajudar o pessoal Que ia utilizar os computadores E tal E claro Ouvindo as rádios Então eu sempre ouvia Muito mesmo A MC e a Blast São as duas Que eu mais ouvia mesmo E aí Eu só não sabia os nomes Das pessoas Mas eu lembro de alguns O Raul A própria Dark Sangô Nossa o Raul Deus do céu O Raul Para o dia do Raul Raul você está vivo Dá um sinal Fala na sua voz Pois é E a gente vai Redescobrindo Esse pessoal todo Mas é isso Fiquei muito feliz mesmo Surpreso E é isso A Rádio MC Continua sendo sua Ah Que bom Que bom Me aquece o coração Gente Bora ouvir a rádio É um Querendo ou não É um conteúdo legal Que não pode morrer Assim como várias coisas Da época Que era boa Vale a pena ressuscitar Assim As nossas raízes Do rádio Eu ainda ouço muito rádio Eu ainda ouço Muita música Música também faz parte Do nosso Nicho de alma Vamos por assim Muitas músicas importantes São pra gente Marca Épocas Sentimentos Então Música Rádio Sempre foi uma forma De alcançar alguém Exatamente E é uma companhia também Porque a gente está ali A gente está fazendo O nosso trabalho De ser amigo De outras pessoas E acaba ajudando Eu que estou Nessa vida faz tempo Eu sei que a gente Acaba ajudando mesmo As pessoas E sendo ajudado também No você Tão egocêntrico A loja Que nem a loja Shibuya Em si Falando um pouco Não só da rádio A loja Shibuya Ela teve um Um pé de concreto Em vidas de muitas pessoas Eu tenho CNPJ Dezessete anos Mas eu Tipo Eu comecei a loja Com dezenove Basicamente uma criança Então chegava Pessoas mais novas Comigo Ah vamos conversar Senta aqui Abre uma coca Tipo A loja A loja Me tirou De uma depressão Ajudando outras pessoas A se encontrar Com depressão também Ou problema em casa Coisas fáceis De resolver Outras em tanto Mas estar sempre ali Como uma companhia Ou até uma muleta É muito importante No crescimento De uma pessoa Eu tenho pessoas Até hoje Ah você é minha mãe postiça Ah eu lembro de você Da loja Ah sem você Eu teria Sei lá Entrado num caminho errado E são coisas Que até hoje Me motivam A estar em eventos Fazer a loja E estar próximo Do público Seja numa live Seja numa tweet Seja numa Em qualquer outro Sistema de comunicação Tá certo Então a gente vai colocar A loja aí também Para fazer a divulgação E é isso A gente não paga as contas Né bem E é isso então Muito obrigado E continue assim Nessa vida Levando realmente Bons produtos Alegria para as pessoas Na sua loja Colocando o seu projeto A serviço aí do bem No caso das pessoas Sim Muito obrigado Pela oportunidade também É uma honra Aparecer aqui de novo Com vocês E a gente vai se falando